Olá, tudo bem? A Alba recebeu na tarde desta segunda-feira mais de 600 pessoas que vieram participar de um seminário que debateu a medida provisória 868 de 2018. SMP altera o marco legal do saneamento básico no Brasil e pode privatizar empresas estaduais como a Embasa. A MP está na pauta da sessão da Câmara Federal de hoje, terça-feira. Se aprovada, a medida pode afetar mais de 5 mil funcionários do setor de saneamento aqui na Bahia. Confira os detalhes na reportagem de Milena Barreto. No público, funcionários de empresas de saneamento da Bahia e de Sergipe, profissionais ligados ao setor, membros de ONGs relacionadas à questão da água e diversos interessados sobre o tema. Eles participaram do debate e mostraram preocupação, não só para o futuro das empresas públicas de saneamento, como também para o futuro de quem trabalha nesse segmento. O prejuízo direto para os trabalhadores é porque com a privatização, é claro que os direitos que nós temos, as empresas privadas muitas das vezes não vão querer entender qual a importância desses direitos para nós, direitos conquistados com muita luta. E que como a iniciativa privada só visa o lucro, o que ela puder tirar de direito do trabalhador, ela vai fazer. Cinco seminários e três audiências públicas estão sendo realizadas em diferentes regiões do Brasil, em parceria com as Comissões de Legislação Participativa, Comissão de Direitos Humanos e Minorias, Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e Amazônia. O deputado federal, José Hildo Ramos, é autor do requerimento que solicitou esses eventos. Essa medida providória, ela incorre em pontos de inconstitucionalidades graves. A nossa expectativa é que a mobilização nacional barre definitivamente a sanha do setor privado de garantir fatias de mercado em detrimento do interesse maior da população brasileira. Segundo o presidente da ABS, hoje cerca de 22 dos 368 municípios baianos geridos pela Embasa são superavitários. Os outros representam prejuízo para os cofres da empresa. O subsídio cruzado traz o equilíbrio dos investimentos e mudar este sistema gera preocupação. Afinal, o que será do futuro de pequenos municípios que não geram lucros e que precisam de investimentos? Na verdade, essa MP impõe a licitação, impõe um município que faça a licitação. Com isso, a iniciativa privada, logicamente, vai preterir aqueles municípios menos rentosos, mais pobres e vai se voltar para os municípios com renda maior, com as pessoas que têm condições de pagar e com sistemas mais superavitários. Hoje, os superavitários, eles compensam e bancam o costeio dos sistemas dos deficitários. Então, esse é o grande impacto. Com essa desestruturação, os pobres ficarão mais pobres. Essa é a realidade. Presente na discussão, o presidente da Embasa, Rogério Cedrais, explicou as preocupações, não só para a Embasa, mas para as empresas de saneamento do país, de forma geral. Esse novo modelo de saneamento está sendo desenhado, na ideia nossa, ele vai, na realidade, reduzir os investimentos. Então, esse é o grande dilema que a gente está enxergando. Muito se fala que no Brasil, hoje, tem 35 milhões de pessoas desassistidas no saneamento, principalmente em água. Mas, onde é que estão essas pessoas? Elas estão exatamente naqueles municípios menores, mas afastados das áreas rurais, áreas que a iniciativa privada também não atenderá. Para o presidente da ALBA, deputado Nelson Leal, é muito importante ver a Casa do Povo de portas abertas para tratar de vários temas de âmbito nacional. E com a questão do saneamento, não é diferente. Ele enfatizou que a Casa Legislativa é parceira da sociedade. Pela manhã, nós debatemos aqui a Previdência Social. Tivemos a oportunidade de ter várias perguntas, várias dúvidas respondidas. E agora, nós estamos aqui, debatendo a MP 868. A gente precisa nos aprofundar para saber se o setor privado, ele vai ter, de fato, os recursos necessários para que o saneamento chegue a quase metade da população brasileira, que ainda não tem. Enfim, é um tema delicado, mas a gente tem que aprofundar a nossa discussão. E eu fico feliz que a Assembleia possa estar contribuindo com uma situação tão importante como essa. Até a próxima quinta-feira, Salvador vai sediar o 32º Seminário Nacional de Grandes Barragens e o 2º Simpósio Internacional de Segurança dessas Estruturas. O evento está sendo promovido pelo Comitê Brasileiro de Barragens. Durante os quatro dias de programação, serão realizados debates sobre os principais temas do setor. A repórter Patrícia Oliveira esteve por lá ontem, no primeiro dia do evento, e traz os detalhes. O encontro que recebe palestrantes de renome internacional está sendo realizado neste hotel de Salvador, no bairro do Itaigara. Até quinta-feira, especialistas e representantes de empresas responsáveis por barragens de várias partes do Brasil, Estados Unidos, Espanha e China, vão trocar experiências e debater sobre os maiores desafios em construção, gestão e controle da integridade dessas estruturas. O objetivo é trazer temas de engenharia de barragens e discutir com a comunidade técnica. O que nós temos de diferente neste evento, onde nós convidamos três entidades internacionais. Convidamos o Comitê Chinês, Team Code, o Comitê Español, Span Code, o Comitê Americano, o SSG, e o presidente do Comitê Internacional de Barragens, Michael Rogers, também veio prestigiar o nosso evento, para discutir o estado da arte de segurança de barragens nesses países. Nosso objetivo é troca de experiência. O Brasil é reconhecidamente, internacionalmente, como um país de notório conhecimento em engenharia de barragens. Isso é um fato. Não podemos crucificar a engenharia porque as coisas estão andando errada. Muitas vezes as coisas estão andando erradas porque ações e recomendações não são implementadas. E o gerenciamento de risco não ocorre como deveria ser feito. Então nós temos que olhar como todo o problema. Não tem uma causa única de acidente. São várias causas de acidente. Nesta segunda-feira, primeiro dia de evento, os assuntos tratados foram a legislação e os tributos incidentes sobre empreendimentos hidráulicos, além da segurança hídrica. De acordo com o superintendente da Defesa Civil da Bahia, Paulo Luz, depois do rompimento das barragens de Mariana e Brumadinho, as fiscalizações foram intensificadas. A Defesa Civil tem tido um papel cada dia mais preponderante na questão da prevenção na segurança de barragens. Agora mesmo estamos discutindo com 10 estados aqui, 10 coordenadores estaduais de Defesa Civil, tratando das ações preventivas. Quais são? A preparação das comunidades, a elaboração de um plano de contingência para, no caso que venha a ocorrer algum desastre, algum acidente com a barragem. E também na própria organização e estruturação das defesas civis municipais, que é hoje a nossa maior preocupação, já que o desastre ocorre lá no município. A Embasa, empresa baiana de saneamento, administra 133 barragens aqui na Bahia. Destas, 27 se enquadram nos critérios da Política Nacional de Segurança de Barragens. E estão em boas condições de segurança e funcionamento. É o que garante o supervisor de barragens da empresa. A Embasa hoje faz a captação em 133 barragens. A maioria são pequenas barragens, barragens de nível ou de pequeno porte. E dessas aí, apenas 27 são grandes barragens que estão enquadradas na Lei de Segurança de Barragens, dia 12.334 de 2010. Então, das 27 barragens da Embasa que estão enquadradas na Lei, todas têm risco baixo, né? Porque elas estão executadas da forma melhor possível, foram executadas no melhor possível, e são mantidas também para que esse risco, no caso de acidente de ruptura, seja o mais baixo possível. O presidente da ALBA, deputado Nelson Leal, recebeu na tarde desta segunda-feira a visita de cortesia do presidente da Academia de Ciências da Bahia, Jailson de Andrade. Veja como foi. Um encontro para reafirmar os laços entre a Assembleia Legislativa da Bahia e a Academia de Ciências, uma entidade de direito privado, sem fins lucrativos, fundada em 2010, e que tem como objetivo estimular a formação de pesquisadores nas áreas de Ciência e Tecnologia. O presidente da ACB, Jailson Bittencourt de Andrade, o vice-presidente da entidade, Pedro Afonso de Paula, e a Milka Bayardi, também membro da Academia, trouxeram alguns exemplares de livros de diferentes temas, alguns até editados pelo projeto ALBA Cultural, para que o deputado Nelson Leal conheça, ainda mais de perto, o trabalho realizado e a parceria já existente. Essa parceria é antiga que foi renovada agora com o deputado Nelson Leal, que é o atual presidente, e nós estivemos aqui para conversar com o deputado, agradecer a atenção da Assembleia Legislativa, a permanência de toda a parceria que tem com a nossa academia, trouxemos alguns livros de presente, o professor gosta de dar livros de presente ao deputado, e além da conversa extremamente agradável, já estamos agendando, a Assembleia Legislativa deve fazer uma sessão para discutir a ciência na Bahia, e nós nos colocamos a inteira disposição para ajudá-lo. Jailson explicou ainda como atua a academia. Nós temos acadêmicos que são lideranças no setor empresarial, como cientistas, como detentores de patentes, como inovadores nisso. E a outra característica nossa é que, além da área, como nós dizemos, de ciência dura, nós agregamos a parte de artes, música, dança, teatro, sociólogos, filósofos, como o nosso reitor da UFA, que é membro de nossa academia. Então, ela é uma academia extremamente eclética. O presidente da ALBA, Nelson Leal, fez questão de reafirmar esta parceria, e falou da importância de fortalecer a ciência e tecnologia em tempos de tantas novidades que tornam nossa vida ainda mais prática. É fundamental que a gente nos aproxime de um meio tão importante. Afinal de contas, vai ser fazendo pesquisa, descobrindo novas tecnologias que nós vamos poder gerar mais conforto para a nossa sociedade, gerar novas ferramentas tecnológicas que ajudam o desenvolvimento não apenas aqui do nosso estado, mas, sobretudo, do país. E, para a nossa felicidade, nós iremos fazer, no mês de agosto, uma sessão especial onde vai estar presente não apenas aqui os membros da academia aqui da Bahia, mas vamos trazer cientistas de todo o Brasil. E se você gosta de arte, atenção! O Saguão de Entrada da Alba recebe esta semana a exposição da artista plástica Maria Tereza. As telas podem ser apreciadas no Saguão Josafá Marinho até esta sexta-feira. A exposição A Força da Cor da artista Maria Tereza traz vida e beleza para a Alba esta semana. A pintora, que também trabalha com outras vertentes da arte, já levou seu trabalho para alguns fóruns da Bahia e foi premiada pela Confederação Brasileira de Letras e Arte do Brasil. Os quadros, que trouxe para a mostra na Casa do Povo, foram pintados com a técnica Olhos sobre a Tela. Comecei como uma brincadeira de criança, na infância eu já pintava com giz e aí depois dos 20, 25 anos eu comecei a pintar para a minha casa e aí as amigas viram e começaram a gostar e pediram para fazer, encomendavam e aí foi assim. Essas 19 telas podem ser vistas por funcionários e visitantes da Alba até sexta-feira. A artista Maria Tereza trouxe sua obra lá de Rui Barbosa na Chapada Diamantina para o saguão Josafá Marinho aqui na Alba e aguarda apreciadores da arte para apresentar esse belo trabalho. Eu acho muito bom porque Rui Barbosa é interior e aqui tem muita gente que possa ver, né? Lá a gente fica mais escondidinho aqui eu acho que divulga mais o trabalho. Conterrânea da artista Neuza Fraga funcionária da Alba ficou muito feliz em ver o trabalho de Maria Tereza sendo apresentada na capital. Para ela o merecido reconhecimento. É muito grandioso em saber que nossa cidade tem coisas tão maravilhosas, né? Quando eu chegar aqui eu me surpreendi logo com essa tela maravilhosa e tive essa coincidência que a gente lá de Rui Barbosa é bom também que a Assembleia abre esse espaço para expositores, né? Para a gente valorizar a obra de arte cada coisa maravilhosa mesmo cada coisa bonita e eu fico assim muito lisonjeada. Se você curte a arte não deixe de apreciar esse trabalho que estará exposto até sexta-feira logo na entrada da Alba Uma passadinha por aqui garante alimento para os olhos e para a Alba Então já sabe, né? Não deixe de dar aquela passadinha para conferir tudo de perto. Siga a nossa programação e fique sempre bem informado. Lembrando que você pode rever as matérias e acompanhar o nosso conteúdo nas redes sociais e no site da Alba que está sempre aqui com a gente al.ba.gov.br A gente se vê a qualquer hora. Tchau, tchau!